Cada vez que floreio essa marca me lembro de um fandango lá no Pinhal da Serra, na costa do rio Pelotas. Eu era um peão de estância e não sei por que motivo que às vezes não me convidavam para esses bailes. Mas como este era um fandango muito afamado, resolvi ir de carancho sem ser convidado. Era num sábado quando o sol já ia se escondendo, montei no meu zaino e na marcha troteada cortei umas três léguas e meias, mais ou menos. Quando cheguei assim numa canhada, escutei lá embaixo de uma ramada uma acordeona que tocava mais ou menos assim. Cheguei na frente do rancho, pus meu cavalo na soga, paguei a entrada, entrei e fui direto para as bandas dos tocadores. E o fandango estava fervendo no balanço do Vaneirão, assim desse jeito. Quando o gaiteiro me viu, gritou de lá, pegue a gaita Zementes, me dá uma canja, toca um pouco que eu preciso dançar com uma prenda, que faz horas que está me namorando. Puxei minha oito baixo e sapequei uma vaneira, mais ou menos assim. E já resolvi cantar uns versos e soltei. Eu vim aqui sem ninguém convidar, mas também sem tocar e também sem cantar, por gostar muito de baile e de rancho, eu vim de carancho, eu vim de carancho. Eu vim aqui sem ninguém convidar, mas também sem tocar e também sem cantar, por gostar muito de baile e de rancho, eu vim de carancho, eu vim de carancho. E o gaiteiro se sumiu na sala, passou da meia-noite Me deu uma fome danada e já cantei os versos pro cachê Eu vim aqui e não foi só pra sofrer, eu quero comer, eu quero comer Eu vim aqui e não foi só pra sofrer, eu quero comer, eu quero comer Aí o garçom me trouxe uma bandeja com pastéis Mas começou a me ressecar a goela e eu já disse mais uns versos pro garçom Eu vim aqui e não foi só pra comer, eu quero beber, eu quero beber Eu vim aqui e não foi só pra comer, eu quero beber, eu quero beber Aí me trouxeram uma gasosa, tomei E nisto chegou uma garota dessas modernas com uma mini saia muito bonita E me perguntou, escuta aqui o gaiteiro, vai tocar só isso? Não toca nada do Roberto Carlos? E eu que não sou muito assustado, respondi Toca, senhorita, pode aguardar que já sai E soltei De repente no fandango surge um cara de cabelos longos Curtindo uma onda de rip Chegou e me disse Escuta aqui o bicho, corta essa, entra na minha e larga um som diferente E eu respondi pra ele Qual que tu quer o cara? Entra numa de bitres Ah, bitres Já sai E soltei de novo Daí eu já estava cansado e o gaiteiro não aparecia Resolvi cantar uns versos pra ele Eu vim aqui não foi só pra tocar Eu quero dançar Eu quero dançar Eu vim aqui não foi só pra tocar Eu quero dançar Eu quero dançar E o gaiteiro escutou os versos Largou para e veio Pegou sua cordiona E largou quase a merda E eu convidei a moça mais linda da sala Que estava de saia encarnada E saí marcando o vaneirão E aproveitando o embalo cantei um verso no ouvido da prenda Eu vim aqui não foi só pra dançar Eu quero apertar Eu quero apertar Eu vim aqui não foi só pra dançar Eu quero apertar Eu quero apertar E a moça me respondeu no pé da letra Tu veio aqui mas não pode apertar Tu vai apanhar Tu vai apanhar Tu veio aqui mas não pode apertar Tu vai apanhar Tu vai apanhar E quando eu olhei assim pra um lado Está o velho pai da moça com a cara enferruscada Que já cantou um verso pra mim Tu veio aqui mas tu é muito feio Não me facilite que eu te passo reio Tu veio aqui mas tu é muito feio Não me facilite que eu te passo reio E pra não apanhar nesse baile Tive que cantar um verso pro velho Eu vim aqui mas não cheguei agora Se for desse jeito então vou embora Eu vim aqui mas não cheguei agora Se for desse jeito então vou embora E o fandango terminou na hora Montei no meu zanho e saí campo afora E o fandango terminou na hora Montei no meu zanho e saí campo afora E o Obrigado.